Caramba, Liminha, você deve ser um dos caras que mais jogou partidas oficiais de CS2 aí. Como é que você se sente? Guarde, guarde, né? Eu quero ganhar. O pior, BT, é que ele juntou uma gangue que com ele dá certo, velho. Mas se você entrar, juro mesmo, você vai passar nervoso, velho. Sim, velho. É duro. É aquele bonde. Coach Cris, Liminha, Sangras, Prata e mais um. Não, e tá jogando agora o tal de Dunha, velho, direto. Que Dunha? Aquele que raspou teu cané com a unha. Olha o Liminha ainda lá de longe. Olha o Liminha, olha o Liminha. O Liminha fica na gut, velho. Salve, Gal. Já pensou em chamar a Turia pra jogar a Rinha de Pratas? Não. Ia ser um jogo para Liminha. O Tigrão foi recentemente lá, Liminha. E agora tem a nova lanchonete do plano. Quando que você vai fazer o gosto do Dimas lá com o BT? E o gosto do gordo? Serão muito bem-vindos. Mas é que nem o time é comida, Michelão? É. É. Elabore mais sobre o assunto. Tem delivery. Você acha que o time é gosto? É. Tem delivery. Que arraso, cara. Ué, mas tem. Não precisa ir lá. Tem delivery. Tô só falando um fato. Mas é personalizado? Tem tipo um balde de frango com a cara do KN escrito vamos querer o baldão. Tá ligado? Não, mas tem um... Tem um bagulho escrito lá, mano. Cara, seria legal. Você chega lá, o atendente já chega na mesa falando vamos querer o quê? Vamos querer o quê? Aí você faz o pedido, tá ligado? Mas eu falei... É, tá na moda isso aí. Outro dia, aí os lanchos é tipo chicken não sei o quê. Eu já falei, tem que ser round eco. Um título. Me vê um título. Aí não tem, né? É gostoso. Olha, Livia, você não dá não, velho. Eu não sei se o Botafogo daria um pau no Manchester City lá na casa em Wimbledon, né? Porém, no Rio de Janeiro o Manchester City não troca com o Botafogo. O que diria um time que nem um Aston Villa um Newcastle, um Wolves o problema é que eles não estão jogando contra um com o outro, né? Você tá falando que o fluxo não troca que a PEN não troca contra o time da Vitality. Troca. O problema não é trocar. O problema é eles se enfrentarem. Se o fluxo, se a PEN, se a Sharks jogasse toda semana contra esses times, ah, se não ia trocar, ah, se você não ia ver o Gafolo amassando os AIU, velho. Pô, não é foda, velho. Duro não é ganhar. Duro é jogar contra os caras, velho. Essa mula não muda de lado, você tá correndo. É brincadeira, cara. Não é, cara. Hoje, hoje tem eliminação da Fúria. Primeiro você é burro, porque hoje o jogo não é eliminatório. Segundo vai se ferrar e terceiro a Fúria vai ganhar. Então, homebanks. Se for fazer alastrinho, faça alastro com conhecimento. Além de alastrar, é burro. Psicólogo, acredito que sim, velho. Deve ter alguma coisa que dê igual modo, mas aí acaba a graça do jogo, né? Mano, me dá uma felicidade de saber que acabou, velho. Essa era de Among Us, velho. Eu, sério, acho que foi a moda mais demente, degenerada de stream que eu já vi, velho. Eu joguei uma vez, ganhei e desinstalei, velho. Sério, mano, que bagulho retardado que era aquele Among Us, velho. Puta que pariu, velho. Você é um impostor, meu. Eu não sou, não, meu. Eu estava fazendo café. Não estava, não, meu. Eu estive perto de um corpo, meu. Eu não, eu não. Eu estava ligando a luz. Ficava nessa porra, meu irmão, o dia inteiro, velho. Cacete, mano. Sério, que bagulho idiota, mano. Saudades deste filme do Charles Donson. Não, o Pati Rabá, o Pati Rabá. Eu quero o Pati em Bani. Vou te apresentar, Pati em Bani, Pati em Bani. Do Pó. É, Pati em Bani, Pati em Bani. Aproveita o subtembro que está barato, dropa. Por que, BT, vou dropar? Primeiro, para a galera não ver AD. Não vendo AD, a galera fica mais na live. Porque tem a galera do AD que vê um AD e já muda de... Olha como o cara é burro. Vê se você se identifica com esse cara. Ele toma AD aqui na minha live. Aí ele fica puro. Aí ele troca, vai lá pro Liminha. Já chega lá, já toma outro. Aí fica indignado. Aí ele troca, vai lá pro Apoca. Aí ele toma outro AD. Aí quando ele vê, ele volta pra live. Desiste e assiste de novo aqui. O Itão já assiste o AD lá e fica por lá. Mas não foge do AD. Eu sou tão bom que o melhor do meu time bate o último pênalti. Exatamente. Isso é Brasil, vamos lá, isso não tem legal. Gostou? Gostou? Já chegou até com uma... Que legal. Cara, eu sou tão bom, Apocão. Nossa, bebê, você foi onde machuca, hein? Eu ainda sinto, velho. Tem a pancente, pô. Eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que o meu volante ataca, velho, Vambi. E eu falei o seguinte. O Brasil... Eu falei isso de manhã. Sete da manhã pro Apocão. O Brasil só perdeu aquela vaga lá na semifinal da Copa do Mundo porque nós somos bons demais. Se fosse uma seleção ruim, sem falar nomes, sem falar seleções, mas se fosse Portugal gando de 1 a 0, velho, Vambi, perdia aquela porra de prorrogação? Não perdia, velho. É um... Era 11 atrás. Acho que era um 9 e 1, né? É. O Ferjão é posturado, mano. Ele não fica langando, tá ligado? Deitou. Hã? Deita. Deita? Deita, do jeito que você tá aí. Eita, que pariu. Só deixar o corpo pra trás. Só deixar ele pra trás. Confia. É o adjetivo de hoje aí, velho. Solta. É que é muito fino aqui. Não é não. Eu caio. Você cabe certinho. Foi feito pra você. Foi feito pra você. Sobrando aqui. Cabe certinho, cara. E agora? Eu não gosto da risada disso, mas não teve como não rir agora. Perdão, Sérgio. Um dia vamos rir juntos. Nossa, prepara, velho. Sabe voar? Sabe voar? Vamos lá, né, Beto? E você? Sabe voar, Vermelho? O Brasil que foi covarde. Porra, que isso? Tem que esperar o passar, hein, galera. Não, pera aí, cara. Tem que esperar o passar, hein. Olha o Brasil que tá fazendo com o Renatinho. Que bonito! Olha o Brasil que tá fazendo com o Renatinho. Bora, Manel. Bora, Manel. Pare para refletir. A pressa por alguns segundos pode te atrasar pra sempre, velho. Caramba, você me impactou com essa frase aí. Sério mesmo. Eu vou pensar nessa frase mais vezes durante a minha vida, velho. Bela frase, velho. Obrigado, velho.